O governador Rodrigo Hollenberg amargou a primeira derrota de 2017. Os deputados distritais derrubaram o aumento nas passagens do transporte público. A sessão extraordinária ocorreu em meio ao recesso parlamentar e foi convocada apenas para isso. Por unanimidade, os distritais presentes votaram a favor da proposta. Do lado de fora da Câmara Legislativa, os poucos manifestantes que protestavam contra o aumento das tarifas comemoraram. Desta vez, não houve tumulto. Mas até essa decisão começar a valer, a queda de braço promete ser longa, viu? E esta briga vai ser decidida, sabe onde? Nos tribunais. Na galeria do plenário da Câmara Legislativa, manifestantes pediam apenas uma coisa, a volta da antiga tarifa de ônibus. A votação do decreto legislativo que derruba o aumento das passagens de ônibus foi rápida. A decisão, unânime. Todos os 18 deputados presentes na sessão votaram a favor da redução da atual tarifa. As coisas precisam ser dialogadas, conversadas e compartilhadas. Nós não estamos mais no momento de um modelo de um governo que faz tudo sozinho. Seis parlamentares não compareceram à sessão, mas a pressão popular dos últimos dias fez efeito. Alguns deputados nem tiraram recesso, como por exemplo nós que estávamos no grupo de trabalho. Mas para que os outros voltassem e interrompessem as suas férias, sem dúvida nenhuma, a participação da população, nas redes sociais, nas ruas, foi muito importante. O presidente da Câmara Legislativa, deputado Joi Valle, já encaminhou a aprovação do decreto para publicação no Diário Oficial da Casa. Agora o governo tem 15 dias para publicar o mesmo decreto no Diário Oficial do DF. Mas ao que tudo indica, isso vai demorar para acontecer. O governador Rodrigo Rollemberg classificou a votação na Câmara Legislativa como irresponsável e prometeu recorrer da decisão. Uma medida como essa, ela amplia os gastos do Distrito Federal, dificulta o equilíbrio do sistema de transporte coletivo no Distrito Federal. Nosso entendimento, a medida é ilegal, o decreto é uma prerrogativa do Poder Executivo e, portanto, vamos agora aguardar a decisão da Justiça. Para conter o déficit de R$ 427 milhões no transporte público, os deputados sugeriram algumas medidas, como cobrar o imposto sobre serviços, o ISS, sobre o uso do Uber, a adoção da área azul, que permitiria ao governo cobrar estacionamento em alguns locais da cidade e o direcionamento de parte da arrecadação das multas para o transporte público. Nós não podemos optar pela solução mais fácil, que é cobrar do cidadão. Nós precisamos buscar soluções criativas para evitar o encarecimento do transporte público. Tem que ter criatividade mesmo. Olha só, por enquanto o preço da passagem continua o mesmo. A tarifa do ano passado só volta a valer quando o decreto aprovado pelos distritais for publicado no Diário Oficial do DF. Como vocês viram na reportagem, o prazo é de 15 dias. Tempo suficiente para que o GDF vá à Justiça para tentar ganhar essa queda de braço.